É pingão muito difícil viu velho, ultimamente tá tendo um azar danado aqui viu velho, fui passear com você no parque e daí joguei o osso pra você ir pegar, e daí você me volta não com o osso, você me volta com um baita de um soldado esqueleto na sua boca, e daí os amigos dele veio atrás de você, pegou você, a gente teve que se render não é mesmo? Porque eles estavam fortemente armados, e era um perigo pra você, eu tive que me render também, e daí eles prenderam nós aqui mano, por causa de um osso, não é possível, não é possível, só porque a perninha dele também é um osso, aí você confundiu o osso que eu joguei com o osso que deu na perna dele? Ihihi, ô mano, mas ó, se liga, eu sei que é uma situação engraçada, mas não é tão engraçado se a gente continuar preso, dentro dessa prisão doida de esqueleto né meu amor? E isso não vai ser bom de verdade mesmo não viu, e é, e ó, vou te falar, pelo menos a gente tem um lugar pra fazer um toronço aqui, levar a mão, e tem um lugar pra dormir aqui, e eu tô tendo que dividir a cama com você, você já tá ficando com um fedorzinho, um fedorzinho, isso mesmo ó, que ó, vai ser a nossa primeira noite aqui nessa prisão, você vai aguentar ficar mais um dia, você vai aguentar ficar mais de um dia aqui dentro? Não? Então como que a gente vai sair daqui velho? Não tem como ó, tá cheio de esqueleto aqui, aqui tem uma barra de ferro, e aqui tem uma porta de ferro, não dá, dá cabeçada, não tem como ó, dá pancada, não quebra de jeito nenhum ó, e aí, o que a gente vai fazer? O que foi? Hã? O que que você jogou aí dentro? Meu Deus, dá, dá onde você tirou isso? Joga, 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 que isso velho, que isso, que isso? Ah, ó, o Pingo tá fazendo toronço lá na privada, não é mesmo? Isso mesmo, Pingo, vamos enganar eles, ó, isso mesmo, ó, olá meu cachorro, tá fazendo toronço na privada, isso mesmo, ó, não olha, é, tá feio né, esse negócio, ó, ele não vai olhar não, porque você tá fazendo toronço, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse osso seu aqui, e eu vou cutucar essa porta aqui até abrir ela, mano, eu vou cutucar bem na fechadura, bem aqui ó, bem no cantinho, aqui ó, cutuca, 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 ai meu Deus do céu, não tá dando certo, velho, eu vou bater bem forte, É agora, 2, 1, 2, 1, 2, 3, uau, bate nesse negócio, vou, vou conseguir, mano, ai, Pingo, tá difícil, ai, consegui, 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 Pingo, vem mano, vem, nossa, consegui pegar a espada deles, mano, pegar outra espada deles, antes que eles peguem, boa, 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 peguei, 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 consegui, mano, não é possível, não é possível, deu certo a história do osso, velho, muito bem, mano, nossa, nossa, mano, agora eu tô cansado, tem que prestar atenção, prestar atenção, Nós conseguimos sair da cela, daqui a pouco, vai tá cheio de esqueleto aqui, precisamos fugir, precisamos fugir agora mesmo, o que que é isso aqui, ó, cela 15, o que que tem aqui dentro, olha só, mano, tem capuz de couro, tem umas coisas aqui, ó, não sei o que que é isso, mas ó, tem uns itens, tem uns itens, calma lá, muito bem, beleza, vamos ver o que tem aqui dentro, vamos ver, ó, tem mais, tem mais coisa, eu vou pegar, eu vou pegar tudo, eu vou pegar porque a gente precisa se proteger, Eu não sei o quanto de itens que eu vou precisar, mas eu vou pegando tudo que eu puder, e ó, tem essa lava aqui, é muito perigosa, e agora, como que a gente vai fazer pra atravessar ela? Ai, cuidado, nossa, vamos no parkour então, vamos ver o último baú que tem ali, porque a gente é farmizeiro, a gente farma mesmo, a gente pega tudo, eita, pega, pingo, pingo, mano, você tá se machucando, velho, tá pegando fogo, tá pegando fogo, como que você vai apagar, velho, não tá doendo não? Não tá doendo? Oxi, que que é isso, pingo? Você é doido, mano? Você vai virar cachorro quente, sai daí, doido, deixa eu ver, eu vou jogar um peixe, um peixe cru, se ficar queimado é porque tá, tá quente esse negócio Não, não queimou, que isso? Mano, também não tô tomando dano, não tô tomando dano dessa lava, não tá tão quente, que tipo de coisa é essa? Não é lava, só lava que é quente, velho Tem alguma coisa estranha aqui? Ah, entendi, pingo, meus itens estavam aqui, era uma trap, velho, era só pra enganar, pra gente não ter que atravessar essa lava, nós, nós somos corajosos, né? Na verdade, você foi o corajoso da vez, né? Muito corajoso, um cachorro muito corajoso mesmo, e agora a gente precisa sair daqui o mais rápido possível Bora, tem uma sedourada, eita, pega, morde, morde, aproveita que você gosta de osso, é hoje que você vai ter muito, 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 muito ossinho, velho Porque todos esses esqueletos aqui, tão contra a gente, prenderam a gente, e agora a gente vai ter que dar um jeito de sair daqui Nossa, tá difícil, não vou mentir pra você não, e eu tô com sede, acho que esses esqueletos vão tomar água aqui, não me deu água, velho Tá difícil, tá difícil, não vou mentir não, eu vou ter que comer daqui a pouco essa maçã aqui, que ela tá bem sucurenta provavelmente Boa, 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 passagem livre, mano Pai! É trap, é trap Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, velho Isso daqui era pra enganar a gente Nossa, vai dar problema agora, velho Tô preso na teia Tô muito preso na teia, tô muito preso na teia Ai, 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 nossa Tá caindo o teto, tá caindo o teto em cima de nós Temos que tomar cuidado, não podemos Deixar essas aranhas juntar tudo em nós Ai, 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 elas tão se segurando Nas teias, pra gente não dar knockback Você tá vendo o que ela tá fazendo, ó Quando eu bato nela, ela fica presa na teia Pra não voar no knockback Daí quando eu chego perto dela, ela me morde Ai, são poderosas Cuidado, pingo Senão você vai virar o cachorro-aranha, velho Seria legal, né, velho O cachorro soltando teia Nossa, ia ser muito divertido Boa, 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 boa Mas eu não quero que você vire cachorro-aranha, não Eu gosto de você do jeito que você é Você tem uma super garra Você tem um super pelo muito forte Que te protege Dos golpes das aranhas Eu não, eu já tenho que usar minha armadura Porque minha pele é fina Ela não me protege de nada Qualquer pancada já me machuca isso Boa, boa, boa Essas aranhas aqui, ó Nossa, minha armadura tá resistindo fortemente Mas se tiver mais aranhas dessas daqui Pelo caminho, eu não sei se vai conseguir Ai, não vai conseguir não Ai, elas me prenderam numa teia de aranha Que não me soltam por nada Não me soltam por nada Mas eu dei um jeito De escapar Eu tive que É, tirar aquela teia de aranha Porque senão eu ia ficar pra sempre preso nela Muito bem, muito bem Agora tô conseguindo, velho Consegui com você, Pingo Muito bem, velho A trepe não deu certo com a gente É a última aranha A brava guerreira aranha Que foi derrotada Foi pra onde quer que seja Mas quero que vá bem longe daqui Isso mesmo, ó A gente veio de lá, de cá Não, a gente veio de lá Boa Então a gente tá certo Vamos pra cá, vamos pra cá O que que tem nesse lugar, velho Sela 15 Eu não sei Será que é aqui? Eu não sei Ai, meu Deus, o que é isso? O que que é isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cuidado, velho O que é isso? A parede, mano Tem um buraco Ai, é uma parede, mano É uma parede fake Armadilha de novo Parede fake Com monstros Toma cuidado Zumbi pigman e zumbi, velho Esse zumbi pigman de... De arma De ouro, galera Ele vem lá do Nether Cês tão ligado, né? Ele vem lá do Nether Vamos ver se tem um buraco por aqui E ele é bem forte Ele é um... Provavelmente é um porco Que foi mordido por um zumbi Que foi fazer uma viagem Lá pro Nether E tava com vontade de comer bacon Daí não deu muito certo Aí ele pegou Deu uma mordida no porco Aí o porco saiu correndo Virou um zumbi Cresceu Ficou forte E daí Virou um zumbi pigman Provavelmente foi isso E daí Provavelmente também Algum Steve Foi com espada de ouro lá E ele foi derrotado Pelo zumbi pigman E aí o zumbi pigman Pegou a espada de ouro Não é mesmo pingo Eu tô tentando derrotar eles aqui Vocês tão vendo, né, galera? Cês tão vendo E eu tô tentando fazer render Essa batalha aqui, velho Porque, ó, tá difícil Tá difícil Eu tô totalmente preso Junto com o pingo aqui Tá complicado Deixa eu ver se dá pra gente sair daqui Não dá Não dá pra gente sair daqui De jeito maneira Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Opa Boa, pingo Cuidado, velho Foi mal Dei uma espadada em você Conseguimos Conseguimos achar aqui Com a ajuda do pingo Ele é bicho brabo mesmo Vamos ver se tem mais buraco aqui, mano Vamos quebrar Cuidado, cuidado Boa Espadada Espadada, espadada Boa Já achei mais um Já achei mais outro Já achei vários Muito bem É agora a hora do combo É agora, galera Cuidado Ô, pingo É... Vai lá pra fora Faz o seguinte Vai derrotando os outros Porque eu tô percebendo Que quando você fica No mesmo lugar que eu Sem querer eu acerto Muito espadado em você E aí acho que é melhor A gente se separar Pra isso não acontecer Porque não tem como Eu controlar os movimentos Porque eu tô tomando KNOCKBACK deles E eles também tão Dando KNOCKBACK em você Boa, boa, boa Isso mesmo Vou tentar acertar Vou tentar acertar Sem acertar você Boa, joga pra mim Que eu jogo Ai Não tá dando muito certo Não tá dando muito certo Mas agora deu Agora deu Agora deu certo Derrotando Derrotando Derrota aí Ele pingo Boa, mordeu Velho Mordeu Mordeu Achei mais outro lugar Eu não sei nem onde eu tô indo Eu não sei onde eu tô indo Boa, já achei aqui um bagulho doido Deixa esses daqui comigo, mano Pode deixar Que eu vou dar um jeito nesses Tem três monstrinhos Tem esqueleto Tem zumbi pigman E também tem Os zumbis Então é o seguinte, velho Eu tô percebendo uma coisa Pingo Esses caras aqui Eles tão se juntando Pra fazer uma trupe É isso que a gente descobre Ao decorrer dos vídeos, mano Sempre tem um plano Sempre tem um plano por detrás dessas coisas E eu tô percebendo Que se tem O zumbi pigman Presta atenção Vem cá Se tem o zumbi pigman Que virou zumbi Provavelmente porque Um zumbi mordeu ele E ele saiu correndo Porque o zumbi queria bacon E também tem esqueleto Que provavelmente O zumbi comeu toda a carne Do Steve E aí virou esqueleto Não é mesmo? Eu tô achando Que na verdade Eles são Uma gangue E não são qualquer gangue não Eles são a gangue Das armadilhas Do Minecraft Isso mesmo Cê entendeu? Agora que eu tô entendendo Porque, velho Eles nunca conseguiriam Te capturar Se não tivessem feito Aquela armadilha Isso mesmo Boa Boa A gente já descobriu E agora a gente já tá bem ligado Nós não vamos mais Poder cair nas armadilhas deles Ó, já fica ligado Se você já sabe Que é assim que funciona Que é a parede invisível E que tem bicho dentro Não vamos Não vamos ir no mesmo lugar Não vamos Vamos pro outro Isso Porque daí a gente se separa A gente já descobriu A gente vai derrotar todos eles Porque eles nos prenderam aqui Nessa prisão Das armadilhas Isso mesmo É a prisão das armadilhas Eu achei Que era só dos esqueletos No começo Porque quem nos prendeu Foi os esqueletos, velho Mas eu tô vendo Que é uma grande É uma grande gangue Isso daqui Isso sim, mano E eles Ó E eles não são fracos mesmo, não São bem resistentes Eu não sei o que eles estão fazendo Mas eles estão treinando Estão ficando bem fortes Calma aí Esses monstros Esses monstros não podem mais ganhar de nós Eu acho que Eu acho que é por aqui, mano Tem uma placa de pressão Pra gente poder ir pra cá Ai meu Deus Eu já sei o que que é isso Isso é uma porta Com Senha, velho Tem senha nessa porta E eu não sei Que senha que vai ser Eu acho que deve ser Um, dois, três Quatro Vamos ver Quatro Não é cinco Não é também Não sei Não sei Tem uma escadaria pra cá Vamos subir ela Vamos subir ela Vamos tentar subir aqui Eita Ah, tem um zumbi Nossa, nossa Cuidado, Pingo Cuidado, derrubei eles lá Derrota eles lá embaixo Derrota eles lá embaixo Os que eu joguei Eu vou derrotar esses aqui, mano Que estão comigo Boa, 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 boa Esse arqueiro E esse cara da espada Vão tomar Ai, caramba, mano Tem umas armadilhas aqui Você viu? Você ouviu, mano? Eu joguei eles na armadilha, ó Tinha uma armadilha Boa, eu derrotei esse Tem um outro dando arcada Mas não vai sobreviver por muito tempo Ele vai ser derrotado agora Junto com a Dona Aranha A Dona Aranha já tomou uma Ela entrou até pra dentro da parede De tão forte que foi meu espadado Vocês viram, galera? O bagulho é doido mesmo Boa, Pingão Já chegou como? Chegou mordendo Mordendo todo mundo, velho Isso mesmo Não deixa esses caras Fazerem isso aí com a gente não, hein Não vai... Ai, caiu uma armadilha aí, ó Toma cuidado Cuidado Pingo, cuidado aí, mano Cuidado, cuidado Boa Vou derrotar esse arqueiro Derrotei o arqueiro O Pingo tá tancando todo mundo, velho Tá segurando todo mundo Porque o pelo dele é bem resistente Cuidado, vai pra trás, Pingão Vai pra trás Agora é minha vez Minha vez Deixa que eu vou Deixa que eu vou Deixa que eu seguro Muito bem, muito bem Vamos dando pancada em todos eles Porque a gente precisa descobrir Qual que é o próximo passo Qual é o lugar que a gente vai ter que passar Pra poder sair desse... Dessa prisão Joguei ali embaixo Mano Agora que eu tô vendo Tem uns lasers ali, ó Nossa Deu problema Deu problema de verdade Deu problema de montão Que isso? Que que é isso? Calma aí Código Boa, boa, boa Decorei A galera tá vendo A galera viu A galera viu Quem não viu volta Volta o vídeo De quem não viu Volta o vídeo De quem não viu Quero ver se vocês Viram qual que é a senha Do bagulho, velho Vamos ver Vamos ver O Pingão O Pingão ainda não viu a senha Vou tentar Vou tentar deixar ele descobrir Vou tentar deixar ele descobrir Vou fazer Vou fazer um esquema bom com ele Vamos derrotar só essa aranha Que foi aquela que tomou Uma pancada Tão forte Que ela atravessou a parede Aí ela Ela falou Não, 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 não Agora eu vou ter que brigar Com você E aí ela brigou com a gente E aconteceu o que? Pingo Beleléo Isso mesmo, ó Se liga A galera já viu Já qual que é O código Tá bom Então eu vou dar uma dica Pra você, beleza? O número depois do 1 Qual que é? Você sabe, né? Então essa já é a primeira dica O número depois do 1 É a mais fácil Depois é a metade de 10 Tá bom? Metade de 10 Você sabe qual que é a metade de 10 Daí de novo, ó De novo De novo vai acontecer o seguinte Vai repetir a metade de 10 E depois, mano Aí é o mais difícil de todos Essa dica Você nunca vai saber na sua vida Você nunca vai saber na sua vida Vai repetir um dos números anteriores Tenta abrir Tenta abrir Então você já lembra, né? Então vai Tenta, mano Tenta Vamos ver se vai conseguir Vamos ver se o Pingo É o cachorro inteligente mesmo Eita Pega, conseguiu Muito bom Pingo Profissionalidade É assim que eu gosto Eita Essa aranha aqui Não tá pra brincadeira Cuidado Vamos jogar ela no laser Joga ela no laser Ah, tá pegando fogo Aí no laser Toma, toma, toma Toma Nossa, tem que tomar cuidado Com esse laser aqui, hein Ele tá com cara de que machuca mesmo, hein Olha lá Ela tá pegando fogo quase, ó Nossa, ela tá queimando no laser Vamos derrotar ela Tá vindo, tá tentando vir Cuidado, Pingo Cuidado pra não acertar você Se eu acertar, eu vou jogar você pra frente E é capaz de você ir lá no laser E você vai se queimar, mano Isso não vai dar certo Boa, boa, boa Vamos fazer o seguinte, ó Vou ir no laser Direto 3, 2, 1 E a Pulei, mano Boa Muito bem Vamos, vamos, vamos Pra cá Boa Muito bem Aqui não dá, mano Tá tudo bloqueado de laser Ah, deixa eu ver Vou vir pra esse lado Pra cá Boa, Pingo 1, 2, 3 E... Pulei, mano Boa Ai, não vai dar certo Não vai dar certo Olha os monstros Eles tão tentando pegar a gente dentro do laser Ah, capaz de a gente falecer, velho A gente tem que tomar muito cuidado Ah, eu entendi Pingo Tem um esquema aqui, ó Tem um esquema Calma aí, calma aí Ai, mano Eu não posso deixar vocês Ai, se queimar Cuidado, cuidado Pingo Eles vieram em cima de nós Mano, eu tô conseguindo me proteger numa parede aqui, ó Tô conseguindo A gente vai ter que dar fuga deles Ai, eu não vou desistir de vocês, não Ai, ai, ai Doeu Nossa, esse laser é muito poderoso Eu não vou desistir Eu vou derrotar você antes, velho A galera tá ligada que eu não deixo barato, não As coisas aqui A gente vai se vingar, sim Boa, 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 boa Vamos derrotar ele Vamos derrotar esse porco zumbi Que prendeu a gente também, velho Ele tá ajudando Fazer as armadilhas Pra prender a gente Ai, ai, ai O laser dói O laser dói, o laser dói Se eu ficar muito tempo no laser Capaz de minha armadura Ir pra onde? Pô, beleléu Consegui me prender na parede Esse arqueiro aqui não é de nada Ele não vai conseguir fazer nada Já foi derrotado Cadê o pingão? Cuidado, pingo Tô chegando Tô chegando Calma lá Deixa eu ver um esquema bom Aqui, ó Boa, mano Consegui Armadilhas Tem armadilhas Pode vir, pode vir Cuidado a armadilha aqui, ó Na beirada Muito bem, pingo Passa pela beirada Sem cair na armadilha Nós não podemos cair nessas armadilhas Porque senão a gente não vai conseguir fugir da prisão Isso daí vai dar problema Se a gente falecer, provavelmente A gente vai voltar muito lá atrás Vai dar tempo De eles reagruparem o exército E acabarem com a nossa felicidade De tentar fugir Da prisão das armadilhas E eles são muito inteligentes, esses monstros Eu vou ser derrotado, velho Minha armadura, mano Minha armadura já era Ela tá quebrando Tá despedaçando, pingão Já era, mano Eu tô sendo quase derrotado, velho Quase derrotado Por causa que minha armadura já quebrou o capacete Eu não tenho mais Eu não tenho mais Faz o seguinte, faz o seguinte Boa, boa, boa Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia, pingo Ó Diamante Eu ia falar pra você Vai atrás de item Faz o seguinte, mano Faz o seguinte Vai na frente Vai derrotando eles Vai derrotando eles Ó E tem uns baús aqui, ó Dentro dessas, dessas celas Vê se você encontra algumas coisas Alguns itens Enquanto eu também derroto eles Vai, 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 vai Ai, ai, ai Vai ser difícil Vai ser difícil É melhor você atravessar Atravessa Vai nas celas Vai nas celas Vê se você encontra itens Boa, 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 boa Principalmente item de maçã Essas coisas Que dê pra recuperar bastante vida Enquanto eu tento derrotar eles Eu vi que um já derrubou diamante Com certeza foram itens que eles roubaram, velho Foram itens que eles roubaram Ai Tô quase Tô quase com a metade da vida Acho que dá pra eu resistir um pouco Dá pra eu resistir um pouco Se eu tiver maçã Alguma coisa assim Eles devem ter mais itens Diamante Alguma coisa Porque se caiu do arqueiro É por... Do esqueleto É por causa... Ai, doeu, doeu, doeu Se caiu dele é porque eles tem mais itens Calma, 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 calma Eu não posso cair nessas armadilhas Senão vai dar problema demais Minhas maçãs já acabaram Esse arqueiro ele atrapalha Porque ele bate no momento onde você Não espera que ele vai bater, tá ligado? Você espera ele bater Ele não bate Ele... Agora, agora Olha, boa, Pingo Muito bem, velho Nossa, era tudo que eu precisava, velho Era tudo que eu precisava, Pingão Você é muito esperto Muito inteligente Ainda bem que você conseguiu encontrar esses itens Acho que com esses itens que você encontrou Boa, joguei Ele na armadilha A gente vai conseguir ganhar Cuidado com a armadilha Cuidado, cuidado Muito, muito, muita cautela Muita cautela Vamos ver o que tem aqui Velho, vídeos de prisão São muito, muito, muito insanos Porque a gente tem que fugir a qualquer custo Eu não preciso mais de itens Só preciso fugir Eu só preciso fugir, velho Vamos ver o que tem por aqui Eu não sei, eu não sei Ó, caiu umas escadas aqui Vamos ver o que a gente vai ter que fazer com elas Eu vou derrubar alguns itens pra fora Porque eu tô com medo de não coletar os itens que estiverem caindo Igual aconteceu Olha lá, mano Boa, Pingo Boa, escadaria, velho É isso que a gente precisa Escada Ó, eu tenho mais escada aqui Eu tenho mais escada Mas eu não tenho nada pra colocar aqui, não Como é que você abriu? Tá aberto? Como é que abriu? Tem um botão aqui, ó Não é possível Não é possível A gente tá conseguindo sair daqui Mano, 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 mano Não, 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 não Mano, eu tô com medo que seja uma armadilha Calma, 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 calma Calma, vem aqui, Pingo Vem aqui na beirada Vem na beirada Vem aqui Ó, presta atenção Tá muito estranho isso A gente chegou numa porta Você viu que tinha uma porta ali com um botão, né Era a última porta E tava com um botão E agora a gente tem uma escada Provavelmente eles queiram Que a gente utilize as escadas Pra subir em algum lugar, tá ligado? Subir em alguma árvore Alguma coisa assim Subir na torre Alguma coisa do tipo Então não é isso que a gente vai fazer A gente vai escolher o caminho mais difícil Qual que é o caminho mais difícil? Fabricar Uma picareta Pra quebrar Essa Parede De obsidian Beleza? Você entendeu uma ideia? É uma boa ideia, não é? Então vamos fazer o seguinte, ó Eu vou pegar esses gravetos Que eu consegui coletar Da onde caiu lá do teto Isso mesmo, mano Que é o do teto Aquela hora Mas a gente vai precisar De uma crafting table Pra fazer crafting table A gente precisa de madeira Como você é um cachorro muito sagaz Você vai lá pegar madeira Isso, boa Pega madeira Era pra ter esperado Meu aviso Pingo Você não pode arriscar assim A situação Viu, velho? Toma cuidado Porque se tivesse uma armadilha ali, ó Você ia se dar mal Boa, boa, boa Isso daí Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem rápido Vem rápido A gente não pode vacilar Ó, eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu vou dar um jeito de você usar A picareta também Porque, velho Eu acho que a sua garra Não vai ser tão eficaz Igual a picareta Na obsidiana, hein, velho Eu não sei Eu acho que você vai desgastar muito Sua unha Faz o seguinte, ó Eu vou fazer uma também pra você Beleza? Vou fazer duas E aí a gente usa E a gente vai sair daqui O mais rápido possível Pega Ó, eu vou pegar de volta também Essa crafting table Se a gente precisar Beleza? E é o seguinte Pingo Dole uma Dole duas Dole três E vamos Eu quebro o bloco de cima E você quebra o bloco de baixo Vem comigo, vem comigo Aqui, 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 ó Aqui, 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 ó Faz o seguinte, ó Faz o seguinte, ó Tampei, tampei, tampei Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá do meu lado Vem cá do meu lado, ó Eu quebro de baixo Você quebra de cima Quebra de cima, quebra de cima Boa, 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 pingão Não para, não para, velho Não para Não para até quebrar Até quebrar, velho Tá quase, tá quase quebrando Vou te ajudar, vou te ajudar Vou te ajudar Boa, vai, Pingo Vamos embora, velho Boa, galera Conseguimos fugir na prisão Das armadilhas, velho Não foram pares para nós Não foram mesmo, pingão Nós somos muito inteligentes Não é mesmo, velho Conseguimos fugir A galera Vai dando uma moral aí no canal Deixando o seu gostei E mandando o vídeo Para todos os seus amigos Mandando o canal Não se esqueça de se inscrever E também de assistir os outros vídeos, mano Nós temos quase Mil e quinhentos vídeos postados no canal Então tem vídeo aí Para você assistir o resto da sua vida Fica tranquilo, viu Então é isso Vamos se divertindo junto Tamo junto Até a próxima Falou, valeu E fomos Yei